Tadadá Que basicamente o Viego Nenhuma das transformações ou do nada Ele pega muito gold E buga o sistema Igual tem uma parte lá que ele tá com 8k de gold Sendo que no total ele chegou a ganhar apenas 4k de gold, beleza? A gente vai ver na partida Aqui, mas né, of course Vocês vão ver ali que se ele de fato Tiver bugado, vocês podem denunciar Esse cara aqui de detentos, e eu vi que ele tá Duo com esse brisado aqui, tá? Então talvez Seja um bug aí pra subir conta rapidamente Ele tá aí com 12 vitórias E 0 derrotas jogando de Viego E Zeraf, e confesso que ele jogando de Zeraf Também é bem estranho, tem igual Teve um predico que ele deu que eu vou mostrar pra vocês Contra um Jax que eu achei meio bizarro Então vamos aqui pra partida pra mostrar pra vocês Essa última aqui Tá insana o que aconteceu aqui E é estranho porque é um campeão novo Então sempre quando vem um campeão novo Ele vem com uns bugzinhos E normalmente tem um canal gringo Que ele sempre coloca ali os bugzinhos que vai acontecer Nesse caso eu cheguei até a procurar lá e não achei nada E vou avançando aqui Rapaziada, ó Vocês veem que ali ele tá normal Tá com um itemzinho relicário, né? Guarda o ombro de aço Tá com... Talvez também seja um item que esteja bugando E tipo assim, no começo ele joga normalmente Gente, o que acontece E a parada tipo Muito, muito bizarra É a partir daqui, ó Dos sete minutos Oito minutos Que foi o que o Johnny falou Basicamente Beleza, ó Ele tá com Dois mil e trezentos de gold Então prestem atenção Ele tá com dois mil e trezentos de gold Ele tá ali já com Os itens normais Normais até então Que ali o Pyke ele tem um Punhal serrilhado O Lucy ele já tá muito forte Tá voltando pra além O Lucy ele tá bem forte E agora o que vai acontecer A bizarrice, rapaziada Se liga E não é pra vocês ficarem Tentando arrumar um bagulho De fazer isso aqui não, hein Que eu lembro Tem uma vez que eu mostrei Alguma coisa assim Relacionada Acho que é o bug da MF, mano Todo mundo no Instagram Começou a tentar fazer Então presta atenção, rapaziada Aqui a gente tá com dois mil e oitocentos de gold Ali, ó No total, tá? No total a gente vê que o O Viego ele tá com dois mil e quatrocentos No total de gold Foi tudo que ele ganhou E agora começa a ficar O bagulho bizarro Igual eu não quero avançar rápido Porque senão eu perco o time Ele tá com seiscentos e oitenta e cinco de gold Seiscentos e oitenta Eu quero também que o editor preste atenção Pra você dar um zoom ali No momento que tipo O gold ele faz um bagulho tipo Aumenta drasticamente Drasticamente Beleza Neutralizou Tudo bem Pegou mil e seiscentos de gold Cês viram? Viram, viram? Foi na hora que eu avancei ele, ó Nove minutos e vinte e cinco, ó Vou botar até em câmera lenta ali, ó Ele matou o... O Lucian Ele tá com mil seiscentos e trinta e cinco de gold Que ele já pegou o... O shutdown Já caiu na conta dele, ó Ele pega a alma, talvez, ó Tá mil e seiscentos Vou botar até em câmera lenta um pouquinho, ó Mil seiscentos e cinquenta E, ó E já foi... Aumentou dois K de gold, rapaziada Dois K de gold, assim, do nada E tanto é, ó Que total, no geral, ele tem quatro K de gold E na bag ele tem três mil e oitocentos Sendo que ele já tem item E ali, ó Some, ó Os itens do Lucian Parece que ele vende os itens do Lucian É... Na lane, tá ligado? Então pode ser esse o bug A hora que ele transforma Ele pega a forma do cara Então ele pode vender os itens, ó O bug abre a loja E ele, tipo, é capaz de vender os itens rapidamente Vamos ver Ele tá com três mil e novecentos de gold Acho que ele vai morrer agora Beleza, ó Três mil e novecentos de gold E é foda, ó Que ele vai voltar, ó Deixa eu passar, ó Ele já fecha em modernário E tem dois... Três K de gold, ó Ele volta em modernário E randuins já fechado, rapaziada E isso não é muito, não Ele vai chegar na lane de novo Beleza, ó Ele tá com quinhentos de gold Ele pega a alma do Lucian Vamos ver, ó O Lucian tá com esses itens ali Vamos ver se ele consegue vender Ou alguma coisa do tipo É, ele vende, parece Exatamente, ó Some ali os itens dele E ali ele fica com três mil e seiscentos de gold, ó E já tá com o emodernário fechado A build padrão dele Vamos ver se ele vai pegar aqui alguém E vai... Beleza, ó Ele pegou no Udi Tá, ele tá com os quatro K de gold normal E foi pra seis K de gold, ó Ele vendeu os itens do Udi Sumiu de novo Então ali a gente vê que Bugha, ele vai vender mais um item, ó Tem ali os itens do Pyke E ele vendeu tudo, ó E tá com sete mil e setecentos de gold E a gente vê, ó Que no total ele só recebeu 5K de gold Então você já vê que esse bug Ele é bizarramente bizarro Depois eu vou até tentar fazer esse tipo de coisa Chamar uns amigos meus por uma personalizada Matar ele e ver se eu consigo vender os itens Porque esse aqui é extremamente bizarro, rapaziada Bizarro Eu vou tentar fazer aqui E eu já volto aqui e mostro pra vocês Se dá ou não pra fazer Eu entrei aqui, galera, na partida Eu até comprei o Viego Que eu não tinha esse campeão E eu vou mostrar pra você, ó Que eu vou matar a Ashe, ó Ali ela tá com os itens normais E você vê que depois que mata, ó Eu pego a alma E aqui os itens dela vêm pra mim, ó E eu não, de fato, ó Eu não consigo vender esses itens, ó Então, de fato, deve ser um hack Algum tipo de programa que esse cara tá usando Então, tome cuidado E vocês viram lá o nick do cara No comecinho do vídeo Denuncia lá Abre ticket Sei lá Porque provavelmente esse cara também pode estar usando Esse bug pra poder Burstar uma conta Subir uma conta Igual a gente tava vendo ali o caso Que ele tava jogando Duo, Kaesh, esse tipo de coisa Então É uma parada bizarra Até pensei que poderia ser o bug Por isso que eu entrei aqui na partida pra testar Porque faz sentido Você mata o cara Consegue pegar Os itens dele Então é bem provável Que, tipo assim Poderia ter sido um bug Que você conseguiria vender esses itens Mas, como a gente vê no replay Também some do nada Assim, ó De uma hora pra outra Some Eu vou pedir também pro editor Dar um close Assim, mostrando devagarzinho Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha curtido Porque eu não curti nada Imagina, aparece um bagulho desse no meu time Você tá doido, né? Não aguento não É isso aí Se inscreve no canal Valeu Eu te vejo no próximo vídeo Falou! Falou!